Hoje vou te apresentar um equipamento super interessante que ajuda a monitorar a saúde do seu coração. Conheça o On-On Complete. O On-On Complete é um equipamento compacto, moderno e muito fácil de usar. Ele combina duas funções, ele afere a pressão arterial e ao mesmo tempo realiza um eletrocardiograma de uma derivação. Tudo isso com uma ótima precisão e tecnologia de pó. O equipamento é clinicamente validado e capaz de detectar fibrilação arterial e entre outras arritmias. Lembrando que você não deve se autodiagnosticar. O exame de eletrocardiografia precisa ser avaliado e laudado por um médico. Esse equipamento é ótimo para manter um controle da sua saúde cardiovascular, porque possui seu próprio aplicativo, o On-On Connect, disponível para download com suporte para Android e iOS. O aplicativo é intuitivo e muito bem organizado. Depois que você fizer o seu registro, é só começar a usar. Cada aferição registrará a data e o horário, permitindo ainda a inclusão de informações adicionais, como sintomas apresentados no momento da medição, tais como dor no peito, tontura, fadiga. Todos esses dados são armazenados e podem ser exportados para envio ao seu médico ou apresentados durante suas consultas de rotina. O On-On Complete vem com um monitor de pressão, uma braçadeira universal que atende a braços de 22 cm a 42 cm de circunferência. Uma bolsa de armazenamento, um manual de instruções e um guia rápido, mais ainda um plus de 4 pilhas AA. O aparelho é prático e fácil de usar. Primeiro, para uma melhor aferição, você deve se posicionar na cadeira, mantenha as costas eretas, pés paralelos, apoiados no chão. Não pode cruzar as pernas. Coloque a braçadeira na região braquial. Pegue o seu celular, abra o aplicativo, clique no símbolo de mais, posicione o celular no aparelho, aperte o botão start para iniciar a aferição da pressão arterial. E posicione seus dedos nos eletrodos laterais e seus polegares nos eletrodos na parte de cima do aparelho. Ele vai fazer a leitura do eletrocardiograma. Lembrando que você não deve falar e nem se mexer durante a aferição, pois causa interferência no resultado. Pronto! Em pouco tempo, já temos a leitura da pressão arterial e o resultado do eletrocardiograma simples e fácil. O que acha Anduomo é um complete? Eu confesso que fiquei impressionado com a praticidade e a precisão desse aparelho. Deixe seu like, se inscreve no canal, clica lá no sininho para não perder as notificações. Nosso canal está crescendo cada vez mais na consta média. E conta aqui nos comentários o que você achou desse equipamento aqui, que é difícil de falar o nome. Onron Complete, lindo, né? Vale o investimento ou não vale? Deixe aí os seus comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Vamos ver o que tem dentro dessa belezinha aqui. Temos uma bolsinha. Vamos ver o que tem dentro dela. Aqui vem uma abraçadeira. Abraçadeira universal e o nosso aparelho de pressão e eletrocardiógrafo de uma derivação. Bem bacana, né? Tem alça na bolsinha, tá, gente? Alcinha. Ótimo isso aqui. Para transporte. Coloca o plug até escutar o clique. Fez o clique. Está pronto para uso. Fez o clique. 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 Legenda Adriana Zanotto